E aí não tem como e falar que eu trouxe tanto a PCG agora hein Caim Jackson e a gente com esse T aqui cansadito aqui mano ou será que não ó já viu a cabeçuda ó parece que tá melhor aqui hein e olha esse peixinho aqui é interessante eu botei de graça em breve hein é um calma calma que vai dar bom confia e a espada é meu velho amigo e pronto para o desafio e a cama que vai dar bom a gente pode vir com Guinefalco aqui né e olha isso aqui é bom para caramba mano agora agora vai começar a festa vamos chutar o Jax aqui a próxima o ataque vai ser um som apenas né e eles meios não tem como botar esse pivete a zero né e olha vamos dar uma segurada no menino né porque ele não bate de Jax já não bate com os dois um ali e não faz sentido ele bater eu acho que ele não vai bater cara e como esperado né vamos lá é o melhor trabalho do mundo o melhor trabalho do mundo e o ataca aqui é bom hein e o ataca aqui é bom hein E aí E aí e a zoe por último que ele vai se curar né e tal então vamos fazer assim ó agora agora ele vai ter que entregar umas trocas ruins né que vai 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 entregar o Jax também né ele deve ter comprado um Caim né e a cata que é perigosa mano E aí tá lá passou aqui e aí e aí e aí e aí e aí e só que o gás meio que acabou vamos ver o que a gente consegue com isso aqui né o cara conseguiu reviver o Jax cara e aí 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 e eles temerão e tá achando estão agora E aí o que tem aqui e aí pô eu entrego o drago para tocar com essa guardião acho hein é uma voz e interior push porque eu quero tá dois de custo isso vai doer em você Puxa, por que esse maluco tá custando 2 e não 0? Ah, é só contemplar, né? Ah, sim, beleza. Agora tá explicado, beleza. Agora sim, né? Eu achei que era só fazer a play, né? Eu achei que era só fazer a play, mas da boa. Nada como ter um chefe, né? O que tem pro jantar? Ah, é o meu caldo da janta na última batalha. Foi mal. Ah, acho que tem que fazer isso aqui agora. Boa, cara. Pô, a cabeçudinha não vai upar, né, velho? A cabeçudinha não vai conseguir upar, né? Acabou a sopa. A habilidade não acabou. Meu Deus, mano. Mais 3, mais 1, cara. 8 de 10, mano. Outra zoina. Temos como stunar isso aqui, né? Ele vai bater súbito, eu acho, né? Ou não. Ei, dá pra matar o Caim, hein? Hum, dá pra matar o Caim e ainda flipar as oi. Ou eu mato isso aqui depois que ele bater pra tentar dar uns ataques de elusivo aí. Ai, sacanagem, bicho. Ai, sacanagem. Ah, meu velho amigo. O uau, mam. O uau, Pau, Mazoi, mano. E a hora é de fazer core. Caraca, uau, Mano, moleque. e lança a lâmina ou palma e dá para relaxar o mulecote o pano azul chate e eu vou tentar mano tá vou matar o Caio não vai deixar o Caio aí quietinho eu vou tentar pegar uns elusivos aqui agora não sei como mas não sei como vamos ver aqui né um 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 isso aqui vai comprar uma casa aqui o rapaziada estão deixando hein rapaziada estão deixando aqui então deixando aqui papai estão deixando aqui hein Olá dois três quatro cinco seis sete dez dez não deu na última batalha foi mal e agora como é que não é isso aí agora só deu dez cadê o banho aqui mano mano o cara gerou um grávida aí é sacanagem velho tem que pegar alguma coisa fenomenal agora né Bora né tem que ser algo fenomenal agora eu vou pegar cara será que eu fico vivo aqui acho que não fico não mas que eu vou pegar um e aí e aí a água ferveu e foi de beijo para nós né ou os caras tudo com sobreposition né e o porco vai dar não chat 14 menos 59 perdemos até gravou queimarão o sacanagem Pô, sacanagem isso aqui, hein? Ei, na moral, na moral, isso aqui foi injusto. Pô, isso aqui foi... O cara descer... Ah, mano, o cara descer e sobrepujar nessa carta súbita foi injusto, mano. Foi injusto. Vocês viram aqui que a gente foi prejudicado pela arbitragem, cara. Ah, mano, pô, na moral, a gente ganharia isso aqui, mano. Era só um estruzinho, pô, pescoço, tapa, pá. Fazer o quê? Pô, contra caia em venda. Ó, vamos tentar pegar o menino lá, pô, que entra zero. Pô, eu vou escar aqui agora pra pegar o menino lá, porque... Aqui não tem como. Ó, vamos lá, uma hora vai. Vamos ter fé que esse combo vai sair. Ó lá, mano. O cara deixou a corda-cava pra botar um bacalhão aí, é foda, pô. Ó lá, pegou o equipamento, um darquinho, né? Tá bom. Lg, essa coruja, eu coloquei errado porque não li a carta. Essa sabotagem foi minha de mito. Que sacanagem, cara, que sacanagem, cara. Que sacanagem, cara. Pô, que... Ó lá. Aí tu vai falar que isso aqui é injusto, pô. Sacanagem, pô. Um deck desse, até o cara que manda essa bota. Pô, vou usar ela pra descartar ela. Mano, outra coruja, é sacanagem, bicho. Vou passar aqui, vou passar, vai. Pô, coruja cansada do caramba. Hora do evento principal. Vamos lá, vamos devagarinho aqui que vai dar bom. Confia. Rapaz, e agora, moleque? O cara vai bufar isso aqui, pô. Não é possível, o cara não vai bufar. O cara, vai. Ó lá. É. Showdraplay, muito graças ao seu falso. Você é muito bem-vindo, meu querido. Oxi. Poxa, que play ruim foi essa, velho? Agora ele tá de sacanagem. Pô, o cara gastou um T-Royce pra matar um Draven. Pô, aí é sacanagem uma play dessa. E é brincadeira, bicho. Aranhas, bom. A próxima vai ser insana apenas, hein? A próxima vai ser insana apenas. A play da próxima aqui agora... O cara vai ficar... Meu Deus, oh my God. Mas não vai ter espaço, né? Eu luto por Noxus. Oh my God. Ah, vou bater assim mesmo, vai. Pois bem. Ah, que tolice. Que tolice. O cara vai matar a cabeçuda que eu tô ligado, tá ligado? Mas a gente vai botar outro favorito na próxima. O cara não tá ligado ainda. O cara não tá ligado, mas... Mas vai entrar o outro favorito, pô. Olha lá. Toma, pestinha. Toma, cobra. Toma. 8, 10. E aqui o favorito agora entra gostoso, hein? Hum, a artista espanhadora. Olha lá, medo ou respeito, né? Medo ou respeito. Liberte a fúria. Não, quando a gente botar o segundo favorito, o cara vai ficar em choque, né? Vou pegar outra cobra, mano. Você ainda pinta tudo que vem pela frente? Se você não fosse tão chato, podia até gostar. Tá. Pois é, mano. O cara é chato pra caramba, né? O povo é a minha força. O povo é a minha força. Agora a cobra é insana aqui, hein? O dedo é insanidade apenas. Aí é sacanagem, mano. O cara vai matar a minha cobra e curar dois. Aí é sacanagem, mano. Hipócrita. Hipócrita, mano. E com deline, o Paz entrou para o bonde do Cetiz. Ih, que Paz, mano. Muito obrigado pelo seu sabizassimo, meu querido. Seja muito bem-vindo ao bonde, ó. Já manda aqui uma ação grupo pra entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp, cara. Você vai ser muito bem-vindo, velho. Tamo junto, tamo junto. Ó, agora a cobra vai ter um pão. O que é a cobra, né? Que é puxar o menino, né? Lá pra Cetiz. Aí o cara... Aí é o Drin, mano. Aí tá de sacanagem. Olha esse cara aqui, velho. Aí é sacanagem. Aí é isso aqui, mano. Lá pra Cetiz. Muito obrigado pelo seu favor. Bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Pô, vamos matar a cobra aqui, mano. Pô, vou dar um stunner na cabeça desse maluco aqui, velho. Insano apenas agora, mano. Opa, pai. É, aqui é o stunner, mano. Ele que lute agora. Pô, sacanagem, mano. Se o cara tiver mais golpe, mais combate, aí é sacanagem, cara. Eu tenho exatamente letal. O cara vai pensar, se eu botar um bicho, eu vou botar o irmão do Jorel. E aí, ó lá. O cara pensou, vou botar o irmão do Jorel e tô vivo. O sangue e a glória. Mas o sangue e a glória não perdoa, mano. Olha lá. Olha lá. Ele pensou, pô, vou botar o irmão do Jorel. Eu tô vivace, pô. Eu tô vivace. Um de vida. Um de vida. Foi lá e morreu. É isso. Pô, conseguimos ganhar com esse deck, mano. Mas a ideia do deck é você comprar perfeito e curvar perfeito. Se não for dizer isso, perdeu. Mas tirando isso, o deck é bom. Vamos lá. Rumble Vane, né? Rumble Vane. Olha lá. A pestinha é bom pra caramba, a pestinha, hein? Vamos tentar pegar umas paradas aqui pra mani... Ai, brincadeira. Olha essa mão aqui, pô. A gente não consegue, mano. Pô, me liguei três, cara. A gente não consegue vir com o Double Pestinha aí, menina de descarte que contempla, né? Pô, pelo menos agora deu uma melhorada, né? A gente bateu pelo menos três na maciota agora. Ai, pelo menos agora deu uma... Pô, a aranha doméstica com visão. Olha lá. Tá aqui, é de veras interessantes. Opa, rapaziada. Agora... Ei. Quero falar nada não, mas gama o jogo aqui, hein? Eu não quero falar nada não aqui, mas... Mas eu falei, mano. Eu falei. Esse deck se combate, tá ligado? Tem que combate. Tem que combate, tá ligado? Tu no três, o cara tá com quatro de vida passando mal, tá ligado? Tu no três, o cara... Opa, quatro de vida. Como assim? Como assim? Pois é, senhoras e senhores. Pois é, mano. Insano apenas o deck, mano. Fala do deck aí, ó. Que combo bom, mano. Quando o deck... Opa, meu parceiro aqui, ó. Negócio, meu. Prenético. Prenético. Insano. Deck 880. Com certeza, mano. Turno 13. A pressão do oponente já caiu. Pois é, mano. O cara já perdeu o gás. O cara tá em choque, tá ligado? Tá em choque. A temperatura... Olha lá, pode vir de Rumble. Pode vir com... Duas cavalões aí pra... Toma. Eu luto por Nox. Por Nox. Pode bater. Aí é sacanagem isso aí, mano. Hipócrita, mano. O cara precisou do Rumble, mano. O cara simplesmente me sanam a pena, né? Flipou o Rumble, né? Aí moral... Eu vou blocar aqui... Porque esse cara... Bloca o 5-2, tá ligado? E ele não... Ele não bloca o 5-2, tá ligado? Ó. Se liga, mano. Aí tem que... Tem que pensar no futuro. No futuro, tá ligado? O futuro... É bom, mano. Ele é bom. Pô, eu vou fazer isso porque o cara aqui só tem 5 humanas, pô. Eu vou desenvolver porque... 5 humanas só, no máximo ele lida com 1, pô. Ou bota mais um bloco aí. E aí, agora aqui é insano apenas, né? Aí não consegue, né? Rumble Bane, não consegue. Eita, mano. É que... Aí, ô, rapaz... Aí não consegue, né? Olha lá. A gente tem que desenvolver se não tinha perdido o jogo, rapaz. E não desenvolver se perderia o jogo, tá ligado? E ó. Easy Game demais. E aí, tudo 3 insano. Apenas 4 dividiu o cara, né? É isso. Dá ali, rapaziada. Olha lá. Fala do deck aí, ó. 30 pontos aí. Fala do deck aí. E aí 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 E aí